Olá, tudo bem? Olha, o esporte campeão CPDT foi direto para o Fernão Velho. Lá, a convite do professor Jorge, mostramos na Viva Mudaú, um projeto social dentro do bairro, na modalidade judô. Acompanhe! Onde tem evolução no esporte, a nossa equipe chega junto. Dessa vez, viemos até o bairro de Fernão Velho para registrar um trabalho para a lade especial da ONG Viva Mudaú, que tem se destacado muito no judô. Acompanhe essa matéria. A Viva Mudaú é uma ONG que vem trabalhando um social, um esporte, uma cultura aqui em Fernão Velho. E trouxemos aqui um projeto chamado Mudaú Esporte Vivo, onde trouxemos a arte marcial do judô, para que a gente pegue os nossos jovens e adolescentes, eles tenham um treinamento de qualidade, tenham atividade física e tenham disciplina. Porque o judô, ele é muito disciplinar, ele pega a criança indisciplinada, ele disciplina, ele dá regra. E aqui a gente não forma lutadores, aqui a gente forma cidadãos. Para participar desse projeto, existem critérios que devem ser respeitados. Pegamos alunos a partir de oito anos, todos eles têm que estar matriculados, é uma regra nossa, tem que estar matriculados. Damos prioridade, priorizamos aos alunos da rede pública. Como os colégios de Fernão Velho são particulares, não tem o judô, nós também nos abrimos essa opção para que eles ingressem aqui no nosso grupo e participem também da equipe do judô. Para o professor Jorge Guimarães, que está no projeto desde o princípio, contou para a gente a dificuldade do início e os resultados conquistados através de muito suor. Todo início é complicado, há dois anos atrás, nós não tínhamos kimono, era mais estressante, né? A garotada ficou um tempo sem recursos, né? Mas depois que a gente emplacou mesmo o projeto, aí agora é só colher os resultados, né? No projeto, encontramos algumas estrelas. A Nanda Nayara foi uma delas, que conquistou o ouro no Geal e se classificou para o Geves. Foi muito bom, mas também foi muito difícil. Foi a primeira vez que eu lutei, acho que com quatro pedidas na minha chave. Ganhei das quatro, teve duas que foram mais difíceis do que as outras. Também conversamos com Maria Cássia, praticante de judô há cinco anos, que conquistou vaga para o brasileiro. Difícil, muito treino, quase todos os dias e foco sempre. E foi muito gratificante conseguir o primeiro lugar no Norte e Nordeste. Por lá, o atleta José Kennedy, medalha de ouro do Norte e Nordeste, marcou presença. Através do meu professor Jorge, vim treinando muito duro. Na sala de Deus, cheguei no campeonato com o pé direito, né? Ganhei e recebi o convite de ir para o Rio de Janeiro, né? E estou treinando muito para também mais uma vitória lá e representar a Lagoa, né? E a ONG Viva Mundaú, que vem proporcionando esses campeonatos aí. A gente precisa também de um apoio, né? De um apoio porque não é só kimonos que eles precisam, né? Se vocês olharem, tem muitos alunos, a gente precisa também de tatames. E também precisamos que o aluno seja remunerado de uma forma, porque por eles serem menores, as mães têm que acompanhar os alunos. E a gente não tem uma verba específica para acompanhar os alunos. E para realizar sonho não só das mães e sim dos alunos, porque é onde eles vêm batalhando, onde eles vêm se esforçando e estão todas as semanas, duas vezes na semana treinando para ele realizar o sonho deles. Judo! Viva Mundaú! Olha, parabéns aí ao projeto, viu? Parabéns para o São Jorge, parabéns pelas conquistas aí, pelos atletas que vêm se destacando. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica e arte cores, impressão digital.